Mais uma vez o meu workshop tá praticamente lotado, faltam duas semanas, se você não sabe, vai ser no dia 20 alguma coisa desse mês, no último sábado do mês aí, de 29, e se não me engano faltam só dois convites, aliás, se você ainda quiser dar tempo, é só colocar o seu e-mail no formulário que eu vou deixar aí na descrição e seu nome, tá? Ainda faltam duas semanas, com certeza vai encher de novo, então se você não perdia tempo. O workshop do Tucano, o Tucano ele é editor do Nostalgia, ele tem muitos projetos aí na internet, já atrapalhou com muita gente grande na internet, com certeza você já assistiu um vídeo editado pelo Tucano e foi algum vídeo que você ficou tipo... Esse do Tucano agora também é na Rocket, ele está organizando tudo, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês conhecerem mais também, também tá quase lotado, então se você tiver interesse em fazer um workshop profissional de edição de vídeo, eu recomendo que vocês assistam o vídeo, você vai entender tudo por lá, o link também tá aí no topo da descrição, beleza? Vendo esses dois workshops lotados, praticamente lotados, faltando aí uma semana pros workshops, no meu caso, pro meu duas, pro Tucano falta uma, é agora já no sábado agora, cara, eu fiquei pensando o quanto esse sonho de se tornar um YouTube é real, uma coisa, uma pergunta que eu recebo muitos dias, são comentários que eu recebo, me ajudem a realizar meu sonho, e-mail, falando pra ti, meu sonho é ser YouTuber, meu sonho é jogar com você, sonho, 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 e cara, é engraçado, eu passei por uma etapa na minha vida de realidade, sabe? Que foi a etapa, digamos, que eu trabalhei, que eu estudei, que eu fiz aquele caminho normal das coisas, eu posso dizer que foi por cerca de 5 anos que eu passei por isso, e que seria mais o menos, não, mentira, acho que foi, foi, sei lá, foi por volta ali, não, foi por volta dos 16, onde tudo começou a se tornar mais real, sabe? Tudo que eu estudava, todas as minhas metas realmente eram um pouco mais, pensando, puta, com isso aqui o meu salário vai ser talvez cerca de 2.300, com esse aqui 2.600, mas eu gosto mais desse, então é uma etapa da vida ali que a gente começa a tomar decisões mais com o pé no chão, né? Eu diria que dos 16 anos até os 21, que foi quando o YouTube meio que apareceu na minha vida, digamos assim, e aí esse sonho acabou se tornando a minha prioridade, a minha maior meta, viver desse sonho, né? Viver da produção de conteúdo, viver conversando com vocês, transformar isso na minha carreira, na minha profissão, no meu presente e me esforçar muito pra tornar isso o futuro. E é engraçado, porque eu tive esse gap de alguns anos aí da realidade, sei lá, dos 15 anos até o YouTube aparecer, e antes disso, o que se falava muito e o que se assemelha muito ao sonho de ser YouTuber era o sonho de ser jogador de futebol aqui no Brasil, né? Então eu lembro que muitos dos meus amigos estavam fazendo teste, iam fazer teste na Portuguesa, iam fazer teste no Corinthians, e a mãe ia levando, e a mãe ia incentivando e tal, e é muito engraçado, porque eu realmente vejo a mesma coisa, sabe? Eu vejo a mesma coisa que eu via na época do futebol, eu vejo hoje em dia com essa parada de ser YouTuber, né? Isso é muito legal, eu acho que a gente abriu as portas pra um mercado extremamente incrível, que é a produção independente de conteúdo, né? Eu não digo só com relação aos games, eu digo com relação a tudo, a ser vlogueiro, a ter o seu conteúdo, a passar o seu conteúdo, e é muito, cara, é muito legal e é muito, é muito compensa... Puta, eu não sei a palavra, mas enfim, é muito gratificante eu ver o meu workshop, por exemplo, cheio, e cara, eu vejo que as pessoas realmente querem aprender o que eu tenho pra passar, porque eu sou uma pessoa que, graças a Deus e ao meu esforço, e a muitas pessoas, por exemplo, você que tá assistindo esse vídeo, eu realmente consegui alcançar aquilo que eu queria, sabe? Eu realmente consegui realizar esse sonho pra mim, sabe? Então eu tô muito feliz com o resultado, e eu tô... Nossa, é muito legal. E eu vim falar um pouco nesse vídeo, nossa, eu tô há três minutos enrolando, eu vim falar um pouco sobre esse sonho de ser YouTuber, cara, e o quanto que eu acho que isso é difícil ainda, tá? Mas é o quanto que, porra, que vale a pena e que é gratificante. Muitas pessoas me perguntam se devem continuar investindo e correndo atrás desse sonho. Eu acho que realizar esse sonho depende, unicamente e exclusivamente, de você, na real, assim. É lógico, depende de soja, depende do seu canal cair na busca, depende do seu canal viralizar um vídeo e tal, mas de uma maneira geral, depende muito e exclusivamente de você, e do quanto você vai se dedicar e o quanto você vai se esforçar por isso. Eu vejo alguns amigos meus, e eu mesmo, e que seja, não importa o tamanho do canal, tá? Eu posso usar de referência aqui, desde o... Putz, desde mim, desde o estéreo, que é meu amigo, e que, cara, eu vejo o quanto o estéreo e o reginho, o reginho também. Os dois brigam, os dois batalham, os dois gravam, os dois editam, sabe? O quanto os dois correm atrás disso, o reginho e o estéreo que são da Patifaria, inclusive, saudade de gravar com eles, me desculpem pela demora. Até amigos maiores, seja o Leon do Coisa de Nerd, até o BRKC Duo, sabe? É muito difícil, a gente luta todos os dias, a gente acorda, a gente trabalha de domingo a domingo, a gente não tem folga, independente do tamanho do seu canal, não dá pra se acomodar, não dá pra colocar a barriga pra cima, levantar o pé e achar que as coisas vão acontecer naturalmente. Não, a gente tem que se inovar todo dia, a gente tem que estudar todo dia, a gente tem que trabalhar todo dia. A nossa mente tem que criar o nosso botãozinho de criatividade ali, o nosso, não sei o que seria a criatividade, se fosse uma manivela, um bagulho, é algo que roda incontrolavelmente, é algo que não para. É muito gratificante, não dá pra ficar rico, tá? Esse sonho é um sonho que, pelo menos hoje, cara, eu sei o aperto financeiro que eu passo, e dá pra ganhar dinheiro, lógico que dá pra ganhar, tem gente ganhando muito dinheiro, simplesmente porque as pessoas acabam saindo, né, quebrando essa barreira de sou uma pessoa do YouTube pra virar uma celebridade, então assim, é possível. Mas é muito legal ver que, independente do seu tamanho, você vai colher frutos bem diretamente de acordo com o seu trabalho, com a sua dedicação, tá? E, sim, é um sonho que eu acho, sim, que você tem como investir, como correr atrás, e eu acho que é algo que você não pode abrir mão, por exemplo, de estudo, que eu vejo muito moleque falando de largar os estudos, de largar a escola, de cabular a aula, e de simplesmente esquecer da realidade, sabe? Como eu falei, eu muito arremeto aos tempos dos meus amigos que sonhavam em ser jogador de futebol, cara. Eles queriam ser jogador de futebol, eles faziam os testes, mas eles não deixavam de ir na escola, eles não deixaram de se formar, eles não deixaram de pensar na faculdade deles, e eu acho que você, quando você for acreditar nesse seu sonho, não desacredite da realidade, sabe? Não esqueça que você precisa ter uma estrutura, e quanto mais estruturado você for na sua vida, mais interessante você se torna para o seu canal, tá? É uma coisa que eu tenho muito que bater nessa tecla e falar, que não é simplesmente você produzir conteúdo pela internet e você viver ao redor disso, que vai tornar você e seu canal interessantes, né? Você tem que ser interessante, você tem que ser uma pessoa legal, e você vai ser extremamente interessante para pessoas de fora do mundo por ser youtuber. Se você é um youtuber, as pessoas te olham como um ET, tá ligado? Então assim, puta interessante, as pessoas querem saber mais de você, querem te ouvir mais, mas não é suficiente para as pessoas que estão aqui no YouTube, né? Então, lembrem-se de que sim, é um sonho possível, é um sonho viável, acho que é um sonho onde dá para se investir, onde dá para se correr atrás, seja com o microfone, seja indo no meu workshop para aprender dicas de busca e de produção de conteúdo, indo no workshop do Tucano e aprendendo tudo o que você pode saber de edição e sendo realmente muito bom nisso, e consequentemente você vai colher frutos por isso, pode ser daqui um mês, pode ser daqui um ano, dois anos, três anos, mas é algo palpável, que nem o futebol, que nem o santo futebol, e isso é muito interessante, o quanto que se você se forçava, se fosse um bom jogador, você precisava, assim, de uma pessoa certa te olhar de um olheiro, alguma coisa, isso ainda assim acaba existindo aqui, né? Aqui a diferença é que você não precisa de um olheiro, você precisa de um milhão de olheiros, enquanto no futebol você precisava de um ou dois olheiros, mas ao mesmo tempo também que tinha muito mais gente com o sonho de jogar futebol do que gente com o sonho de virar youtuber, mas é realmente um sonho palpável, sabe? Então se você tem esse sonho, cara, corre atrás, corre atrás mesmo, batalha, eu sei o quanto eu batalhei, eu sei quantas madrugadas eu não dormi, eu sei quantas madrugadas eu ainda não durmo, porque eu ainda não me acomodei, eu não coloco, eu não encosto na minha cadeira aqui, eu jogo videogame e magicamente as olheiras não aparecem, não, tudo demanda trabalho, tudo demanda tempo, tudo demanda madrugadas em branco, em claro, porra, é difícil pra caralho, mas é gratificante pra caralho, tá? Acreditei no sonho de vocês, não percam noção da realidade, não achem que você vai simplesmente pular de um prédio, bater as asas e sair voando, cara, não é assim, tem um chão lá embaixo, você pode cair, sabe? Então, eu realmente, eu gosto, eu queria bater um pouquinho mais nessa técnica, eu acho que muitas vezes a gente não deixa tão claro o quão complicado pode ser você ter uma vida onde tudo depende de você, sabe? Todas as decisões e todos os resultados dependem de você. Mas é isso aí, é isso que eu queria falar, acreditei no sonho de vocês, porque sim, ele é possível, ele é alcançável, sem perder a noção da realidade, e é isso aí. Eu tô falando isso porque foram muitos e-mails, especialmente essa semana, eu posso dizer que eu recebi, acho que mais de 100 e-mails, pedindo, pô, Patrícia, é meu sonho, é meu sonho, é meu sonho, eu li muita palavra sonho, recentemente, e eu acho que eu precisava conversar com vocês sobre isso, que dá pra alcançar, não é fácil, mas dá pra alcançar, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo, beleza? Espero ter esclarecido, como eu falei, eu vou deixar o link do meu workshop do Tucano aí na descrição, e eu realmente recomendo que você vá atrás de ambos, porque são oportunidades únicas, eu não sei se vai ter um workshop depois desse, vai depender muito do número de e-mails que se cadastrar no link do meu, e eu também não sei se vai ter um segundo workshop do Tucano, então, mano, vão lá, se cadastrem, porque pode ser uma oportunidade única na vida de vocês, então, abracem, beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, muito obrigado por ter deixado o vídeo de estar aqui, espero que a minha mensagem tenha sido passada, por mais conturbada que ela seja mais bagunçada, espero que tenha sido um papo reto legal entre nós aí nesse domingo gostoso, domingo quente em São Paulo, tamo junto, molecada, é nóis, um abraço, tamo junto, é nóis, até a próxima e valeu!